Pintar constantemente ajuda realmente a deixar a unha mais forte? Não, isso é um mito mesmo. É um mito. O que ajuda a manter a unha mais forte é você estar cuidando dela semanalmente. Não vai fazer a unha toda semana, você tem que ficar com esmalte só uma semana e tirar, hidratar a cutícula. Não quer tirar a cutícula? Não tem problema, gente. Não é uma obrigação. Como a gente falou, é uma cultura brasileira. Então, se você não quer tirar a cutícula, empurre. Empurre, cuide esmalte. Eu tenho clientes que hoje vão lá que não querem tirar, mas é uma entre dez que não querem tirar a cutícula. E a gente respeita, a gente esmalta. Vai ficar perfeito igual fica as outras? Não vai. Mas a gente respeita a opinião da cliente, o desejo e o gosto dela. Então, assim, minha unha não dura. Tá, você deixa o esmalte 30 dias aí na tua unha? Não pode. Lascou e passa por cima o esmalte novamente. Isso, horrível. Horrível. O esmalte comum tem muita toxina, né? Ele tem solventes e ao longo do tempo ele vai apodrecendo na unha. E é isso que enfraquece a unha. Além de outros fatores que é não hidratar, não fazer. Então, você quer ter uma unha natural? Tem que ter disciplina. E aí tem os vídeos na internet, inclusive vídeos de graça, pra você cuidar dessa unha. Muita base bomba é ruim. Muita base com formal é ruim. Então, tudo tem um equilíbrio. Cuidar da unha. Esmaltar toda semana. E seguir aí. Tem várias dicas na internet muito legal.